Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, viu que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tal, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. A Cartoon Network é um canal com certeza conhecido e amado por muitos. Bem, a minha infância quase que inteira foi moldada por esse canal, né? E eu tenho certeza que não só a minha, mas de muitos que estão vendo agora. Mesmo tendo altos e baixos, todas as gerações da Cartoon Network tinham pelo menos aí alguns desenhos muito bons e uma parte da programação que fosse consideravelmente marcante e tals. Era realmente um canal de ouro e que conseguia alegrar pessoas de todas as idades com desenhos muito bem produzidos e com um tom extremamente divertido. Realmente, criações ótimas, mesmo que em casos mais recentes tenha tido uma grade menos diversa. Entretanto, pessoal, infelizmente, como eu já venho noticiando pra vocês faz um tempo, a Cartoon Network tá passando por uma verdadeira época de mudança. E mudança bem forte, meus confrades. Infelizmente, a profecia da polêmica Cartoonito foi completada recentemente. E infelizmente, a sessão para bebês da Cartoon estreou lá fora, substituindo o canal quase o dia inteiro. Coisa bem tensa mesmo. E hoje, eu vou mostrar como a situação é pior do que a gente imaginava. Na verdade, sendo um caos. Pois além de tudo isso aí, tá rolando até mesmo censura estúpida de desenhos destinados a bebês e crianças pequenas. Sim, velho. É, hoje eu vou mostrar pra vocês o inferno que a Cartoon Network lá fora tá se mostrando ser. E como aqui no Brasil, vai ser ainda pior. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba joia e v e yt. Foi? Então, bora! Primeiro, devemos dar uma olhada na grade inicial desse canal da Cartoonito, né? Assim que ele se iniciou, pessoal, a primeira coisa que vimos aí foi uma compilaçãozinha com os desenhos que planejavam passar no canal. Com aquela famosa abertura clichê com violão e voz de criança cantando, que sempre tem canais desse estilo por algum motivo, né? E assim que começa, descobrimos as primeiras tropes visuais da Cartoonito americana, pessoal. Parece que sempre que se iniciar, às seis da manhã, vai ter um aviso dizendo bom dia em inglês pra molecada e tals. Algo bem tradicional, né? Além do mais, boa parte do voiceover aí vai ser com crianças nesse canal, aparentemente. Além do mais, o grupo de amiguinhos geométricos igualmente vai ficar aparecendo frequentemente no canal e tals. E logo em seguida, descobrimos o primeiro bloquinho de intervalo do canal, que se chama Alpha Bodies, que é basicamente aqueles famosos quadros clichês de ficar ensinando letrinha pra criança com formas e tals. É a coisa bem padrão e esperada, né? E o primeiro desenho que veio ao ar no Cartoonito no dia 13 de setembro foi o conhecido Baby Looney Tunes. E até que começou de forma aceitável, né? Com um desenho conhecido e que marcou a infância de uma galera e tals. E aí, logo em seguida, passou outro desenho mega clássico aí, né? O Grande Kylo. Que com certeza, se você foi uma criança nos últimos 20 anos aí, já deve ter ouvido falar. E até aí, tudo bem. Muito legal e tals. Entretanto, ao assistir o desenho, descobrimos algo muito estúpido, meu irmão. Censuraram o Kylo, velho. Sim, eu não tô zoando. Os caras fizeram a proeza impressionante de censurar um desenho feito pra pré-escolares. E o que carambolas eles censuraram no desenho, hein? Bom, existe uma cena que o Kylo dá um beliscãozinho no rosto da sua irmã, Rosie. Isso é literalmente totalmente retirado da nova versão da Cartoonito, meu irmão. Literalmente censuraram uma cena mega simples que o Kylo só dá esse beliscão aí na sua irmãzinha, cara. Que patético. Agora não existe mais irmão criança que faz coisa errada, né? Como se isso não rolasse na vida real, né? E inclusive, essa cena tem um aprendizado muito importante de não machucar seu irmãozinho, né? Mostrando que o pai do Kylo ficou bolado, não ficou satisfeito com ele fazer isso. Mostrando como é errado, né? Meu Deus do céu, que canal sem noção, cara. E logo em seguida, confrades, o Cartoonito passou o conhecido Pocoio. Sim, mano. Você já pensou em ver algum dia a Cartoon Network passando Pocoio em horário normal assim? É pra tu ver o nível desse canal, cara. E tipo, é outro programa junto de Kylo que conhecemos lá da Discovery Kids. Mais um sinal que a Cartoon tá virando Discovery Kids aos poucos. E o pior, pessoal, é que Discovery Kids aí, já que é da Discovery, é da mesma empresa. Porque a Warner e Discovery aí fizeram uma mistura aí, se tornaram só uma recentemente. As empresas se compraram e tals, né? E, infelizmente, logo em seguida passou aquela porcaria daquele reboot desrespeitoso do Thomas e seus amigos. O tal do All Angels Go. Que tem uma qualidade extremamente duvidosa e que todos os fãs acharam bem mais ou menos, sabe? Fã de verdade da série, tá ligado? Além do mais, passou outro desenho infantil. O tal do Bing e tals. Além do Mush Mush and the Mushables, que é outro aí que passou no dia e tals. E depois a Cartoon Network deu uma pausa aí. Vimos a Cartoon Normal passar de 25% a 30% do dia. Lamentável. E nos outros dias estreou mais algumas novidades no Cartoon Network. Como o Esmiroy. O tal do Lucas, a aranha, que uma galera curte pra caramba aí, né? Além de Ursinhos Carinhosos aí. A nova versão que o pessoal curte pra caramba. Que é bem conhecida e tals e tals e tals. Além do Love Monster, pessoal. Que, inclusive, esses dois últimos aí estrearam no dia de hoje que eu tô fazendo esse vídeo. Que é dia 19 de setembro aqui de 2021. E, cara, sinceramente... Tá meio complicado a forma como a Cartoon Network tá iniciando, né? Pô, tão fazendo muita bobagem aí, desnecessária e tal. Já tem toda a bobagem de tomar quase todo o horário daquele bloco lá da Turner, cara. Sinceramente, eu acho assim... O maior problema inicial tá sendo a administração dessa sessão. Que, cara, é muito fresca. E tá censurando coisas desnecessárias, meu irmão. Como vimos no caso de Kylo. Então, né, se acostume. Pois futuramente podemos ver censuras mais estúpidas ocorrendo em desenhos direcionados a Cartoon Nito, meu irmão. E como eu falei, Cartoon Nito vai chegar aqui em 2022. E como vemos, ela já vai desfalcar a Discovery Kids. Pegando vários desenhos de lá, como Pocoyo e Kylo. Que são dois programas importantes lá. Novamente, voltando pra aquilo de redundância. E tudo aponta que aos poucos vão migrar programas do Discovery Kids pra Cartoon Nito brasileira. E olha, meu irmão. Não é difícil da gente ver a Peppa brotando lá na Cartoon Nito BR, infelizmente. Pois, como sabemos, até na Americana já passou aí a Peppa Pig. É complicado, meu irmão. Visivelmente, pessoal. Infelizmente, Taos. A Cartoon Nito está brotando de uma forma relativamente negativa. E realmente que tá frustrando muitos fãs originais. Não só da Cartoon, mas até fãs dos desenhos infantis que passam no canal, tá ligado? Pô, tem muito fã de Kylo que ficou bolado com isso. Se bobear, tá sendo mais negativo do que a gente pensava que seria. Durando das 6 horas da manhã às 2 da tarde lá fora, durante 5 dias tradicionais da semana. Realmente. E ainda tendo aí outros horários durante os fins de semana, cara. E ainda censurando desenhos desnecessariamente. Realmente, cara. Uma era de queda triste para Cartoon. Com certeza, um vacilo. E bom, pessoal. Esse foi mais um videozinho. Dessa vez mostrando a chegada da Cartoon Nito e sua censura estúpida de desenhos. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Cara, sério. Tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas, sinceramente, só de você assistir as minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quanto postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde.